O orgulho divide os sons A humildade, a glissão Sabendo que a galera encontrou Como a guitarra chora todo mundo grita Olha a mão! Boa! 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 O que é isso? Não! 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 Vai buscar na linha, vai buscar na linha e ser E é o que eu sou, e é o que eu sou Eu disse eu vou Obrigado.